Olá a todos e bem-vindos lá de aqui ao canal. Hoje vou estar convosco a fazer uma espécie de provador com as amigas porque eu fui aos saldos, comprei coisas, mas não as experimentei. Antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, é super importante. Sigam-me também pelo Instagram para ficarem sempre a par de novos vídeos. Então, eu sinto que este vídeo precisa assim de uma intro um bocadinho mais elaborada que é um bocadinho para explicar o que é que me fez fazer este vídeo. Então, eu ontem estava em casa a sentir-me doente, que aliás ainda estou, mas pensei, não vou estar a gravar porque estava muito, muito, muito fanhosa, mas quero fazer qualquer coisa, tomar banho e sair de casa porque já estou aqui enfiada há algum tempo. Então pensei, já agora por que é que não vou aproveitar os segundos saldos, porque eu nem sequer aos primeiros fui, para ver o que é que há, o que é que ainda posso apanhar, o que é que não há. Então, lá fui eu. Uma coisa vos digo, a última coisa que me estava a desenfazer era experimentar coisas no provador, porque lá está, estava-me a sentir cansada e doente, mas queria sair à mesma de casa. Uma coisa que eu nunca tinha feito foi comprar coisas sem as experimentar primeiro. E eu conheço muitas pessoas, muitas amigas minhas fazem isto, que compram coisas e experimentam depois em casa. Isso a mim sempre me fez imensa confusão, porque eu não sei, tenho de experimentar primeiro, por mais que esteja uma fila gigantesca, eu tenho de experimentar antes de comprar o que quer que seja. Mas, desta vez, eu pensei, eu estou com zero paciência para estar a despir tudo e vestir, e há filas para os provadores. Era tipo, três e meia da tarde e estava a filas para os provadores. Portanto, eu pensei, olha, por que é que eu não compro as coisas que eu acho que são giras e experimento em casa convosco? Para vocês me ajudarem, assim, no modo tipo, vamos para os provadores com as amigas e elas ajudam-nos a escolher as coisas, é um bocado esse o conceito deste vídeo. Mesmo que vocês estejam desse lado, podem comentar aqui sempre em baixo. Eu quero que vocês comentem, nem as vossas opiniões. Tudo o que está aqui foi comprado em saldos, pode ser que eu depois devolva, caso eu não goste, mas eu espero que, no geral, sejam coisas boas, porque foi tudo bastante acessível, bastante barato, e não gastei sem tanto dinheiro quanto isso, portanto, não me apetecia mesmo estar a ir devolver, coisa que eu odeio fazer, eu não gosto nada de ter de voltar à loja para devolver coisas, mas, se tiver de ser, eu devolvo, se eu não gostar, eu devolvo. Estou, assim, com um bom feeling com este dia, nunca se sabe. Bem, com a explicação fora do caminho, vamos, então, passar à parte em que eu vou estar a experimentar a roupa. Estou ansiosa para ver como é que isto ficou, se acertei, se não acertei, vamos a ver. Spoiler, são muitas camisolas, porque está frio e eu estou doente, portanto, é preciso camisolas. Giras de referência, portanto, espero que gostem. Ok, então, já temos aqui os sacos. Interessante, estas calças também são de agora, portanto, tenho estas e iguais em preto. E isto são as únicas duas coisas de isto tudo que eu experimentei, porque são calças, eu precisava mesmo de calças. E, se vocês são como eu, eu não brinco com calças, por isso eu tinha mesmo de experimentar. E, como gostei tanto, comprei duas iguais, mas depois diferentes, porque, quando se encontra um bom par de calças, não se compra só um, compra-se de várias cores. Eu teria comprado mais cores se estivessem disponíveis, mas não havia, infelizmente. Bem, vamos começar por onde? Não sei. Quero começar... Descei por ordem. É um bocado por ordem pelas horas que eu fui. Portanto, vamos começar com o saco da Zara, que estava com promoções muito boas, ou saldos muito bons. Portanto, vamos lá. Primeiro, temos... Isto há muitas camisolas e camisolinhas e coisa por aqui, porque está frio. Eu quero camisolas e gosto das camisolas da Zara Beironas. Então, temos esta camisola que diz... Make yourself your best friend. Eu, normalmente, não sou grande fã de dizer nas t-shirts, porque eu fico com a sensação que as pessoas estão a olhar para aqui, quando estão a ler, mas não interessa. Encontrei esta e esta estava a 3,99€. Portanto, 4€ por esta camisola. Portanto, vamos lá experimentar e ver se foi uma boa ideia. Deve tirar a molinha, porque vesti camisolas não há uma boa ideia com isto. Então... Ai, gosto! Gosto! Ah, é super simples, eu sei. Mas nestas coisas, eu às vezes... Opá! Estilo é uma coisa fácil de vestir. Estão a ver? Metem aqui e fica perfeito. Vou fazer que me enerva tanto nestas calças, é que não têm bolsos. Irritam-me. Mas atrás têm. À frente é que não. Irritam-me profundamente. Mas pronto. Bem. Bem, esta eu gosto imenso. É quentinha, é macia, é assim maleável. Eu não gosto de ter mais olhos duras. Gosto! Uma coisa assim normal, para o dia-a-dia. Não tenho de pensar muito. Perfeito! Ai, eu adoro. Gosto! Nice! Ok. Para a segunda. Vi esta, que é um cor rosa que eu sempre uso. que diz. Looking for my principino. Ok. Isto é claramente daqueles casos que eu não li o que estava aqui a dizer. O que é que isto está a dizer? Nem sei. Interessante. A Nikki está aqui. Mesmo aqui. Portanto, se vocês conseguirem ouvir é porque ela está a olhar para mim e perguntar. O que é que estás a fazer, mãe? Não pregenteis. Looking for my principino. Não. Eu não sei o que é que esta palavra quer dizer. Príncipe. Principino. É tipo príncipe em italiano. Não faço ideia. Eu já encontrei o meu. Mas... Ok. Eu gostei porque era largarona em cor rosa. Por isso... Vamos lá ver se gosto ou não. Esqueci-me dizer que esta também foi R$ 3,99. Por isso é que eu agarrei nela. Ok. Isto é mais para andar por casa. Esta camisola é mais de domingo. Vamos ficar em casa, passear nos cães. E daí... E daí não sei. É super confortável também. É um bocadinho como aquela... Digam-me vocês. Digam-me vocês o que é que acham. Isto dá para fazer aqui? Não. Eu normalmente gosto quando as golas são assim porque eu assim faço coisa do ombro. Mas neste caso não é uma possibilidade. Sabe uma coisa que eu costumo fazer? Normalmente estou à espera. Ponho-me a fazer as posições tipo Instagram. Então ponho-me tipo... Fazer assim, assim e coisa. Vê se a coisa funciona. Talvez dê para o Instagram. Neste caso talvez funcione para o Instagram. Quem sabe? Vou ter de experimentar. I like it. Next. Temos... Isto é cinzento. Eu ia jurar que isto era preto. Ok. Temos uma espécie de t-shirt tipo de meia gola. Que... Não sei qual é que foi o preço mas deve ter sido barato. Com umas malhas assim tipo morcego. Não sei o que eu estava a pensar mas... Ok. Vamos lá ver. Ok. Primeira coisa. Já sujei de base. Esta é uma nova coisa na minha vida. Nunca me acontecia mas de repente começa a sujar as coisas de base. Eu tenho claramente de trocar de pó porque este não está a funcionar. Bem. Esta é a camisola. It's a little weird. Eu tenho a mania de fazer isto. Eu sinto que me faz mais elegante por isso é que eu faço sempre isto. Mas não desgosto completamente. É um bocado estranha. É um bocadito estranha. Mas... Não sei. Não faço ideia. Vou precisar das vossas opiniões aí em baixo. Nesta. Especificamente. Gostava que o pescoço fosse mais... Tipo assim. Ficasse assim. Não fica particularmente assim o tempo todo mas... E também já sujei de base. Portanto nem sequer sei se posso devolver. Ok. Vamos para a última. Da Zara. Obviously. Que foi esta camisola. Preta. Com umas mangas muito especiais. Os cães cá em casa estão a passar-se. Porque eu estou com dois. Estamos com a Niki e com o Toby que é o cão dos meus sobres. Por isso vocês ouvirem. As patinhas. É por isso. Então vamos lá experimentar isto e ver como é que isto fica. Aliás, isto foi um mistério. De novo. Isto foi um mistério. Também foi grátis aparentemente. O que é que é esta camisola? Também estou a tentar perceber. Ela tem o cos aqui em baixo mas que não é de todo tipo apertado. Não aperta. Que é uma coisa que eu aprecio bastante. E a parte especial disto são obviamente as mangas. Agora, vocês não conseguem ver daí mas as mangas têm tipo assim uma rede por dentro. Para eu não estar, sei lá, quando eu estiver a vestir não enfiar as minhas mãos pelo crochê. Mas é engraçado que eu gosto. Será que eu consigo fazer isto? Does it please? Does it? Não foi um bocado estranho mas faz. Pá, mas acho muito gira. Por acaso eu não estava à espera de gostar tanto. Eu vi lá e pensei, ah, já agora. Mas, pá, eu acho muito engraçada. Porque é uma camisola preta só que não é só uma camisola preta. Por isso isto dá para ser super relaxado como dá para ser assim um bocadinho mais... Suisticado? Ou arranjado? Vá? Ai gosto. Ai acho muito gira. Eu lá estou outra vez com a minha fotografia do Instagram. Desce. Acho que da Zara tivemos assim uma boa coleta. Ok. Next. Stradivarius. Eu já tenho da Stradivarius. Ah, já sei. Da Stradivarius tenho este casaco que eu achei amoroso. Que é um casacão grande cinzento. Assim com um casacão grande pelo Isabel. Ah, já sei. Mas para isto eu tenho de vestir com outra coisa qualquer. Portanto eu acho que vou voltar à camisola cor-de-rosa da Zara. Para pôr aqui por baixo para ver como fica. Vamos lá ver o casaco. O casaco foi vinte e cinco e noventa e nove. Estava a quarenta euros e eu comprei a vinte e cinco. Vá, vinte e seis. Eles reem vinte e cinco só mesmo para nós acharmos que não é tão caro quanto é. Olha. Calma. Olha para aqui. Fitinha. Esquisita. Esta fita é demasiado comprida. Um bocado esquisita. Mas pronto. Quer dizer, isto parece tipo um hoodie gigante. Eu não usaria assim, mas convém sempre ver se fecha ou não para o caso de apanharem um frio inesperado. Mas gosto de ver o capuz. Gosto do capuz, que é sempre uma boa parte. Eu levo o capuz muito a sério. E a quentinho, olha para casa, gosto bastante. Isto é uma coisa muito mais tipo casual, muito mais fim de semana, relaxado, ir almoçar fora, ver assim do género e pôr só um casaco sem ter de pensar pelas vezes. Mas gosto muito. Acho que é super engraçado. Tem assim um... dá um bocado de estilo, mas é uma coisa muito fácil de simplesmente pôr e ficar bem. Por isso eu gosto muito desse tipo de peças. Porque eu não gosto nem de pensar muito nas coisas que eu tenho de vestir para ficar fashionable. Portanto, Stradi. Stradi correu bem. Gostei. Boa Stradi. Baixando à frente, temos a Pull&Bear. O que é que eu tenho a que mandar? Ah, já sei. Claramente onde eu fiz mais compras foi na Zara. Da Pull&Bear. Eu ainda por cima trouxe uma coisa que é literalmente daquelas do só experimentando. Mas... Então, isto estava a R$15,99. Comprei a R$9,99. Portanto, 10€. E esta eu vou decididamente sujar com a minha base. Mas, vamos ver. É porque eu estava a precisar de uma camisola preta. E, por alguma razão, as lojas decidiram não fazer camisolas pretas simples, normais este ano. Ou qualquer ano, eu pronto estou a ser para a procura. Vamos lá ver. Oh, meu Deus. Não sujei de base. Uh. Olá, olá. Olá, meninas. Vocês estavam aí à mostra. Por acaso, até aprecio bastante e nas costas não se vê o sete, que é sempre um plus. É interessante. É interessante. E eu, por acaso, isto é um bocado a interpretação daquela moda das t-shirts com a parte aqui cortada, mas em versão camisola. Mas eu, por acaso, não estou de todo a odiar isto. O decote... Bem... Eu não sou muito dada a decote... Desculpem. Eu não sou muito dada a decotes. Hoje em dia, quando era mais nova, era só sobre os decotes. Admito. Eu usava mesmo, mesmo, muitos. Muitos decotes quando era mais nova. Mas, hoje em dia, já não sei tanto. Deixei de usar isso quando eu entrei no técnico por razões óbvias. Mas, por acaso, o decote não é nada, tipo, chocante. Não é uma coisa que me choque imenso, desde que eu tenha cuidado com o sete em que estou a usar e com as meninas aqui dentro. Acho que é uma forma muito fácil de fazer camisola super confortável, etc. Preta. Muito simples. Numa coisa que tanto pode ser, lá está, muito casual, de semana, etc. Como posso ir a um evento com isto e parecer arranjada? Olha! Hum, hum, hum. A fotografia. Sou só eu que me sinto quando estou a ver as coisas no espanho, tipo, no provador. Foi um bom dia de compras. Clearly. Ok. Pulo. Também. Muito bem. Agora, a daqui. Daqui. De primar. Eu trouxe estas botas que eu experimentei porque eu tenho iguais em camel, castanho. Mas eu gostava imenso. Eu já... Eu andei à procura destas botas, mas nas outras duas cores, porque eles também têm em... Tinham. Tipo, num verde. Tipo verde-água e um rosa muito bonito. Assim, um rosa rosinha muito desf... 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 Ai. Desfandecido. Desfandecido. Mas... Não encontrei o meu número, por mais que eu procure. Só encontrei as castanhas e encontrei agora as pretas, que eu gostei imenso. E... Ainda havia lá números novos, acho eu. Por isso, se vocês gostaram destas botas, passem por lá para ver se ainda lá estão. Mas estas não estavam na promoção, acho eu. Foram 21 euros. Mas... Tenho marca-me a abusar. E vamos agora para... A última coisa. Que é da H&M, que eu comprei quando comprei estas calças, mas não experimentei a camisola. Que é assim, super cozy. Normal. Mas tem cor, tem assim... Uns... Prateadozinhos. Tem umas cores bonitas, que eu achei engraçada. E a tava... A preço original era 24,99. Portanto, 25. Eu comprei a 9,99. Portanto, comprei a 10. Por isso, vamos lá experimentar esta. Ai, adoro esta. É tão gira. Ai, mas acho super gira. Principalmente com o azul da ganga, acho que fica mesmo engraçado. O que é que acham? Digam-me vocês. Estou muito contente. Este cor de rosinha aqui é super bonito. O cor de rosa assim, as faixas mais pequenas, é um rosa um bocadinho mais forte. Mas... Ai, adoro. Ai, estou tão contente. Já sabem, digam-me tudo aqui em baixo para me dizerem o que é que gostaram, o que é que não gostaram, o que é que acharam, etc. E assim, acabamos o vídeo. Obrigada por terem estado aí a fazer companhia e a dar-me as vossas opiniões. Eu espero que tenham opiniões para me dar, porque eu vou ficar à espera para ler. Digam-me também se isto é um tipo de vídeo que vocês gostassem que eu repetisse. Portanto, isto é a edição de Saldos 2018, mas podemos fazer outras edições, quem sabe. Se vocês gostarem, digam-me aqui em baixo nos comentários. Não se esqueçam, subscrevam o canal. É muito, muito importante. Sigam-me também pelas redes sociais para ficarem sempre a par de novos vídeos. Por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí